Ele ficou ferido após um acidente na MGC 265, agora em Carmo do Rio Claro. Vai! A lateral do Gol ficou bastante destruída. Com o impacto da batida, a porta chegou a ser arrancada. O Fiat teve parte do para-choque e capô danificados. De acordo com a polícia, a batida aconteceu depois que o motorista de 57 anos do Gol diminuiu a velocidade para desviar de um cachorro. Quando uma caminhonete bateu na traseira do carro, que ainda atingiu o Fiat. Ainda segundo a polícia, o motorista da caminhonete fugiu logo depois da batida. A polícia também informou que o motorista do Gol teve ferimentos leves e foi encaminhado para o pronto-socorro. Já a motorista do Fiat não se machucou. Os dois fizeram o teste do bafômetro, o que deu negativo. Os carros foram removidos e encaminhados para o pátio do Detran.